Olá, é uma alegria, uma honra mais uma vez estar na sua casa, começando agora o programa Hora da Saúde. Hoje a gente tem assunto interessantíssimo para falar para você sobre a sua saúde num todo. Mas especificamente hoje nós vamos falar sobre a nossa saúde bucal. Você tem cuidado da sua saúde bucal, do seu sorriso todos os dias e de forma rotineira ou não? Tem passado aí alguns momentos despercebidos diante do seu dia a dia com esse cuidado, hein? Gente, precisamos cuidar e é sobre isso que nós vamos falar aqui no Hora da Saúde de hoje. Tem uma matéria muito especial e profissionais totalmente capacitados para a gente conversar sobre isso, viu? O programa está demais. Vou para o intervalo e no próximo bloco a gente vem falar sobre esse assunto. Não saia daí! Estamos de volta com o Hora da Saúde. Hoje falando sobre esse tema muito importante, né? Saúde bucal. Como anda aí a sua saúde bucal, hein? Tem cuidado aí da sua boca de um modo geral todos os dias, né? Gente, a gente vai falar sobre isso aqui e saiba que a sua saúde bucal é muito importante, inclusive para a saúde do seu organismo no modo geral, viu? E a gente vai conversar sobre isso aqui e por isso nós preparamos uma matéria muito especial para você, para que a gente possa, né, ilustrar esse tema de hoje, falar um pouco sobre sorriso, sobre os nossos cuidados diários que a gente tem que ter com a nossa saúde bucal. Já já eu volto para apresentar aqui os nossos profissionais que são totalmente capacitados para a gente falar sobre esse tema de hoje. Veja só! A boca é responsável por desenvolver simples funções como a fala e a mastigação que são de extrema importância no dia a dia. Mas a falta de higiene bucal traz várias consequências e uma delas é o mau hálito. Quando nós temos uma alteração das bactérias dentro da boca, é comum que se faça uma alteração do hálito. Essa alteração, ela pode acontecer por um motivo que a gente pode ter cárie, doenças da gengiva, porque está se acumulando muito micro-organismo nos dentes, na língua, às vezes tem pus, às vezes tem sangramento. A gente precisa identificar o que causa aquilo. As alterações celivares também são parte desse processo. O problema atinge 32% da população mundial e, de acordo com a Associação Brasileira de Hálitose, cerca de 60 milhões de pessoas apresentam alteração no hálito. Essa cirurgiã dentista diz como pode surgir esse problema. Normalmente, a origem do mau hálito é bucal e as pessoas muito pensam que vem do estômago ou de outras questões relacionadas ao nosso sistema, ou seja, ao nosso corpo. Segundo a Federação Dentária Internacional, 90% da população mundial terá alguma doença bucal ao longo da vida. Cuidados simples podem diminuir essas estatísticas. Primeiro, faça a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia. As glândulas salivares são protetoras da nossa saúde bucal. A água vai ajudar, no caso, as glândulas salivares a formarem uma proteção natural da nossa boca, depurando micro-organismos, resíduos alimentares. Ainda segundo a médica, procurar ir ao dentista pelo menos uma, duas vezes ao ano é o ideal. E você sabe quantas vezes se deve escovar a boca por dia e como fazer isso? Toda a extensão da língua, a parte de trás, que é de onde a gente deve vir começando a limpeza, né, de trás para frente, a gente vê que em toda extensão está limpa. Então, quando eu vou limpar essa língua, se for com a escova de dentes, eu tenho que tomar cuidado de limpar do lado direito ao centro, do lado esquerdo. A escova de dentes ou o limpador de língua, qualquer um deles pode ser usado para a gente fazer essa limpeza. Mas a gente tem que se atentar que essa parte posterior é a parte que mais acumula micro-organismos. Então, resíduos alimentares também. Muitas pessoas se perguntam se tem ou não um odor ruim na boca, já que percebê-lo não é uma tarefa fácil. E agora nós vamos ensinar a você a fazer o teste do hálito em casa. É um teste muito simples. Nesse caso, eu serei o paciente e irei passar por uma avaliação da dentista. Quando em casa você não sentiu que o hálito da outra pessoa que convive com você está alterado, eu vou te ensinar a fazer uma tarefinha muito simples. Um teste bem básico, bem simples. E agora o meu paciente será o Rony, que será avaliado por mim. Rony, primeiro eu vou te pedir para ficar de boca fechada e soltar o ar pelas narinas. Eu vou ficar muito próxima para ver se eu sinto alguma alteração do seu nariz, tá bom? Solte, por favor. Ok, aí eu me afasto um pouquinho e aí eu vou pedir para você engolir a saliva e liberar o ar pela boca, soprando, um soprinho bem seco. Ótimo, o ar dele está muito bom. E quando não está, o que a gente tem que fazer? Procurar o tratamento de preferência com cirurgião dentista, que é qualificado no diagnóstico e tratamento do mau hálito. Negligenciar a saúde bucal pode ter consequências não apenas ao mau hálito, mas cárie, gengivite e entre outras doenças. Estudos mostram que a boca interage com todas as estruturas do corpo. Para ter um sorriso bonito e saudável, é preciso cuidar dos dentes todos os dias. Bom, vocês puderam ver aí, né, gente? Todo mundo já ouviu aquela frase, né? O seu sorriso, o nosso sorriso, é o cartão postal, é marca de muita gente, né? Então, muita gente já na hora que vê o sorriso já fala, uau, que sorriso bonito! Ou, uau, por que que esse sorriso não está tão bonito? Esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio do Hora da Saúde, a doutora Angélica Siqueira, ela é cirurgiã dentista, especialista em dentística restauradora, implantodontia, prótese e também é mestranda em odontologia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, Raniele. E tenha a alegria também de receber aqui no Hora da Saúde de hoje, o doutor Ricardo Catunda, ele é dentista, especialista em ortodontia e implantodontia. Muito bem-vindo, doutora, ao nosso programa. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Raniele. Vamos começar com essa pergunta que eu já ilustrei aqui, né, que as pessoas já ouviram muito falar que o sorriso é o cartão postal das pessoas, né? Muitas vezes é o que a gente já vê de imediato, as pessoas já sorriam e a gente já identifica um sorriso lindo, um sorriso que precisa de um cuidado maior. Essa marca que a gente leva, que a gente demonstra, precisa de um cuidado especial todos os dias, né, doutora? Sim, é verdade. Esse cuidado, ele deve ser feito não somente, assim, todos os dias, né, mas a gente tem que lembrar todo o tempo nós termos a nossa boca limpa, né? Existe uma cultura, às vezes, da gente levantar, escovar os dentes, aí passa o dia, né, com a boca, vai alimentando, vai alimentando, e não percebe que a boca não está limpa, não está saudável. Então, esse cuidado, ele é o tempo todo, né? Como a gente cuida da nossa aparência, como a gente lava as nossas mãos, né, que tem que estar sempre limpas, né? Isso foi muito divulgado na pandemia, tudo que traz o sujeiro, então, assim, a nossa boca, ela tem que estar limpa para a gente ter um bom hálito, para a gente ter um sorriso bonito, para o dente estar brilhando. Então, realmente, é um cartão postal, faz bem, faz bem sorrir, e sorrir lindamente. Faz bem sorrir, e faz toda a diferença esse cuidado que a doutora Angélica também trouxe aqui para nós, né, doutor? Exato. Eu costumo falar que nós, na verdade, cirurgiões dentistas, a gente sempre preocupa, não com a estética, em primeiro lugar, a gente preocupa com a função e com a saúde da pessoa, porque a estética nada mais é do que uma consequência do cuidado que a gente tem com a boca da gente. Então, a partir do momento que nós escovamos o dente direitinho, a gente passa o fio dental, claro, através de uma ortodontia, o alinhamento dos dentes, através de um implanto odontia, ou de uma estética, você preencher aquele espaço que está faltando, a estética é uma consequência natural desse cuidado que a gente tem. Então, hoje, tem uma inversão muito grande de valores, né? As pessoas nos procuram muito querendo a estética. Sim. Mas a gente quer oferecer para a pessoa, em primeiro lugar, a saúde. A estética é uma consequência da saúde. Então, a gente não pode deixar esses valores se inverterem e a gente sempre buscar a saúde e fiquem tranquilos. A estética sempre vai ser uma consequência que virá junto. São cuidados básicos que a gente deve ter e que, na verdade, isso precisa virar uma rotina nossa mesmo, né? Um cuidado nosso, um olhar nosso, uma responsabilidade de cada um de nós e que isso deve ser passado desde a criancinha, né? O bebê ali, quando já nasce os primeiros dentinhos, já tem que começar a escovação, precisa começar essa higiene bucal. E esse cuidado é um hábito mesmo, uma rotina que a gente tem que ter todos os dias e que as pessoas, elas, acabam esquecendo disso, né? Cuidam tanto, como a senhora bem disse, cuidam tanto ali das outras partes do corpo, vai pra academia, né? Faz ali tantos exercícios, né? Pra ter um corpo bonito, pra estar com a saúde perfeita, pra estar com qualidade de vida, que, ó, é benéfico sim, continue fazendo, mas a nossa saúde bucal influencia também, né? Na nossa saúde como um todo. Então, esses hábitos precisam estar sempre presentes ali no nosso dia a dia. Não é só acordar, escovar os dentes, tô pronto, lindo pra sair de casa, mas esquecer, porque você fez uma refeição, tomou o café da manhã, e aí, como que vai fazer? E as pessoas acabam tendo essa dificuldade no seu dia a dia, no seu local de trabalho. Como que faz, doutora? Né? Exatamente. A gente tem que criar hábito, né? De ter na nossa bolsa um kit de escovação, de higienização. Então, toda vez que eu alimento, eu realmente tenho que limpar a minha boca. A minha boca, ela deve estar limpa todo o tempo, todo o dia. Então, eu tenho uma conhecida que mora no exterior, e ela veio passear no Brasil, e ela comentou, gente, aqui no Brasil as pessoas escovam o dente dentro do banheiro, né? Do aeroporto, ela achou engraçado. Então, existe uma cultura, não é só no Brasil, né? Uma cultura aí fora, dessa falta de direcionamento, né? Pra nossa saúde bucal. E a gente tem que lembrar, como você mesma disse, que ela faz parte do nosso corpo. Não é separado, né? Não é separado. Então, cuidar dos meus dentes, cuidar da minha boca, é cuidar de mim, né? É cuidar do meu corpo. Então, é porta de entrada pra saúde, né? Eu vou eliminar aquelas bactérias, eu vou ter um bom hálito, e como o doutor mesmo disse, a função, a saúde, ela vem em primeiro lugar, a estética virá. Então, é necessário criar esse hábito desde a criança, levar pra escola, ter essa conscientização, assim, a boca tem que estar limpa. Eu sujei as minhas mãos, eu vou lavar as minhas mãos. Eu sujei a minha boca, então eu tenho que lavar, escovar meus dentes, né? Eu tenho que manter limpa também. Aí as pessoas falam, doutor, mas se eu comer dez vezes ao dia, eu tenho que escovar os meus dentes dez vezes ao dia? É, na verdade, existe essa polarização, né? A pessoa acha que ou eu não cuido, ou eu cuido o tempo inteiro. Na verdade, o cuidado com a saúde bucal, ele vem naturalmente. Eu falo assim, nós que somos dentistas e temos esse cuidado, a gente faz sem perceber. Então, não. Respondendo a sua pergunta, não, se a gente comer dez vezes ao dia, a gente não vai ter que escovar dez vezes ao dia. A gente costuma dizer que o interessante seria escovar os dentes quatro vezes ao dia, né? Ao acordar, após o almoço, final da tarde, antes de dormir. E fio dental três vezes ao dia. Ao acordar, após o almoço, antes de dormir. Mas o horário pouco importa. O que importa é que você faça essa escovação, essa higienização. A cárie, ela tem um período que demora para ela começar a agir no seu dente e, de fato, causar um problema. Então, se nós escovarmos, por exemplo, eu comi agora, mas eu escovei daqui a algumas horas, mas se eu mantiver essa higienização com regularidade, não tem problema nenhum. eu costumo falar que não tem boca voando, né? Então, a gente tem que entender que a saúde é um complexo todo. Até hoje, o cirurgião dentista, nós estamos mudando muito nosso olhar porque, antigamente, o dentista olhava muito para a boca. Hoje, o dentista olha muito para o corpo como um todo porque a gente tem muitos encaminhamentos, por exemplo, de um otorrino, de um neurologista, que, às vezes, as pessoas acabam tendo dores de cabeça, dores de ouvido, mas que, na realidade, estão totalmente relacionados com a saúde bucal. Exatamente. Isso é muito interessante. Vou tocar nesse ponto, inclusive, daqui a pouco, porque o senhor tocou num ponto que as pessoas têm muita dificuldade, doutor. Fio dental. Por que as pessoas não gostam de usar fio dental ou reclamam de forma corriqueira que toda vez que vai usar o fio dental, sangra, gengiva, machuca, eu não vou usar isso porque dói? Por que isso acontece? Olha, isso é uma confusão que existe na maioria das pessoas. Quando a pessoa passa o fio dental e há o sangramento, normalmente, a pessoa pensa assim, opa, passei o fio dental, sangrou. Se sangrou, machucou. Se machucou, não irei passar mais. Totalmente errado. Eu passo o fio dental, sangrou, eu tenho que pensar, está infeccionado. Se está infeccionado, é porque está sujo. Se está sujo, eu tenho que limpar. Então, eu também brinco com os meus pacientes, assim, fique tranquilo, você não vai morrer de hemorragia de passar fio dental. Então, passe o fio dental, deixa aquele sangue sair, não tem problema, bochecha, lava aquele sangue, passe de novo. Claro, não é para passar, gente, com força, é para passar com delicadeza e passar várias vezes. A gente passando três vezes ao dia, aquele paciente que tem um sangramento e insistir no uso do fio dental, em poucos dias, às vezes, três, cinco dias, você vai já perceber que esse sangramento vai cessar, ele vai parar. E o fio dental, realmente, você fez essa pergunta, nossa, por que as pessoas têm tanta resistência para passar o fio dental? Eu sou suspeito, eu não sei falar, porque eu mesmo, quando passo o dental, eu não gasto dois minutos para passar o fio dental, então é muito rápido. Às vezes, a gente está ali mexendo no celular, na hora que a gente viu, passou 15, 20, 30 minutos, o fio dental é bem mais rápido do que isso e com certeza vale a pena, porque depois as suas gengivas, seus dentes vão agradecer, né? Doutora Angélica, o fio dental e o palitinho de dente, o palito substitui o fio dental? Na verdade, o palito nem deveria se chamar palito de dente, né gente? É palito de azeitona, palito, né? De petisco, né doutora? Então, o palito não é para colocar no dente, ele vai machucar a gengiva, ele vai trazer algum, vai agredir, então, e não vai limpar, né? A importância do fio dental é realmente entrar ali, ó, aonde a escova não entrou, né? Porque a nossa escova não consegue entrar tão profundamente ali um pouquinho na gengiva, então, aquele lugarzinho onde a escova não entra, eu vou passar o fio dental para ter essa limpeza completa, o fio dental completa a higienização. Agora, em questão da escovação, tem gente que acha que está escovando corretamente, né? faz assim, vira, faz assim, e acredita que está escovando corretamente, e muitas delas acabam até também machucando a sua própria gengiva, ou como o fio dental consegue ali, né? Às vezes sangra, como o doutor disse, às vezes está infeccionado, está inflamado por conta da sujeira, por também falta ali, né? De higiene mais vezes ao dia, na escovação também acontece muito isso, né? De sangrar, machucou, não machucou, qual é a forma correta da escovação, doutora? Existem várias técnicas, né? A gente não pode falar assim, essa técnica é a melhor, né? Essa é que é a certa, o importante é você conseguir limpar todas as faças dos dentes. Agora, existe uma importância também na escolha, na eleição da escova, então, buscar uma escova macia, porque a escova com a cerda dura, ela bate e não entra, né? Então, ela não consegue limpar toda a área do dente, então, buscar uma escova com cerda macia, com a ponta mais fininha, então, é bom você conversar isso com o seu cirurgião dentista, né? Aquilo que é apropriado, porque tem pessoas que usam próteses, então, existem lugares específicos, e então, às vezes, uma escovação personalizada, né? Aquele indivíduo, ele vai precisar de uma escova mais fininha, para poder limpar naquela prótese, às vezes, um jato de água também, para quem usa implante, né? Então, essa personalização é importante. É importante saber que quando você escova os seus dentes, você tem que fazer isso de forma caprichada, não é rapidinho você escova, né? Quando a gente faz a coisa assim, mais ou menos, você não consegue limpar todas as faces dos dentes, então, você deve em todo, todo o dente, em todas as faces, em todos os lados, e observar, passar a língua, tá liso, igual um vidro? Eu sempre falo para o meu paciente assim, esse é um teste, passar a língua no dente, se tiver liso, igual um vidro, é porque você conseguiu remover a placa bacteriana, né? Tenho certeza que o pessoal lá de casa acabou de passar a língua ali no dente para saber se está limpo, igual um vidro. Essa dica foi muito boa, viu, doutora? Agora, doutor, escovei os dentes, tá pronto? Tem gente que esquece de escovar a língua, até a parte de dentro das bochechas também devem ser higienizadas, como que funciona? Olha, sim, a higienização é, vamos falar assim, um agrupamento de coisas que devem ser feitas, né? Então, muitos pacientes perguntam, ah, eu passo o fio dental primeiro, eu escovo o primeiro? Na verdade, eu não vejo muita diferenciação nisso, o importante é que se faça as duas coisas, né? Então, a gente passa o fio dental, a gente escova os dentes, a gente escova os dentes, passa o fio dental, sim, a língua deve ser higienizada e a bochecha também, mas com menos frequência, né? Hoje a gente tem os raspadores de língua, eles não têm a necessidade de serem utilizados todos os dias, né? Porque a língua, a gente sabe que temos papilas nas línguas e às vezes se a gente passa, a pessoa acaba usando uma força um pouco maior e acaba machucando. Então, assim, pessoas que têm línguas fissuradas, né? Que são aquelas rachadurinhas na língua, acabam juntando mais sujeirinhas ali naquela língua, a pessoa põe a língua pra fora, aquela língua amarela, Então, a gente usar o raspador é legal porque evita o acúmulo de bactérias, né? Microorganismos que podem ser maléficos e evita também, claro, o mau hálito. É, e já, exatamente essa pergunta que eu já ia entrar, doutor, com relação também ao mau hálito, né? Muitas pessoas, tem, né? Acabam aí, tendo esse mau hálito, acabam sofrendo também, né? No seu convívio familiar, no seu convívio ali com os amigos, porque ela acaba percebendo e ela também acaba se sentindo introspectiva nesse momento de socializar com as pessoas, né? E isso acaba incomodando também as outras pessoas ali nessa conversa. O que gera o mau hálito e como que essa pessoa pode fazer ali no seu cuidado, no dia a dia, pra que isso possa desaparecer? Sim, o que a gente pode, o que a gente entende? Primeiro lugar, a pessoa procura o cirurgião dentista, né? Eu tô sentindo o mau hálito, a gente chama isso de halitose e verificar se a pessoa não tem cárie, se ela não tem infecção, principalmente na gengiva, né? Às vezes a gente fala muito da cárie, mas uma outra doença muito séria que acomete na cavidade bucal é a periodontite, que é uma infecção que dá no tecido que sustenta o dente, que é a gengiva e osso. Então ali, quando se agrava essa infecção, realmente a pessoa vai sofrer um mau hálito, porque ela fica com sangramento constante, ela fica com uma infecção constante ali. Agora, a gente sempre tá falando, né? A gente tem que olhar pro corpo. Então várias coisas podem dar um mau hálito. Não está localizado na boca, vamos ver se essa garganta não está inflamada. Vamos ver como é que está o estômago. Até o intestino preso, ele pode causar mau hálito por causa dos gases que são gerados. Então assim, a nossa boca ela nunca é separada. Eu acho que o fato da odontologia ser uma especialidade estudada diferente, que a medicina ela separa as outras partes do corpo. Faz medicina, vai estudar o rim, vai estudar o coração. Tem as especializações, né? E a odontologia ela estuda separadamente o sistema estomatognático, porque não é só a boca, são os músculos da face, é um sistema que é a entrada do nosso sistema digestório. Então nós temos um corpo que tem que ser avaliado como um todo. Estou com a litose? Então você começa lá no cirurgião dentista. Não achou nada ali? Então vamos procurar o gastro, né? Vamos descobrir o que é que está acontecendo. E isso é importante, né, doutor? A gente fazer esse acompanhamento e ter essa atenção com relação ao mau hálito, porque envolve também a autoestima dessa pessoa, né? Envolve toda uma vaidade, envolve toda uma socialização e aí, como eu disse, essa pessoa vai ficando introspectiva, vai se guardando de um todo e na verdade, talvez por uma falta de cuidado ou por uma procura dela mesmo em cuidar disso, né? Para sanar também esse mau hálito. Exato. É, foi como a doutora disse, né? As pessoas querem uma fórmula mágica. As pessoas querem às vezes chegar no nosso consultório e falar estou com o mau hálito. O que eu faço para resolver, né? Se tivesse um medicamento, né, doutora? Seria maravilhoso. Mas realmente, o mau hálito é um conjunto de fatores, né? Dentre os que a doutora citou, sim, pode ser problema de estômago, pode ser problema na língua mesmo, né? Por conta da sabor na língua ali que junta. Pode ser por conta às vezes até de intestino preso, como ela disse. Mas o que eu costumo, a primeira coisa que eu costumo ver nos meus pacientes para mau hálito, claro, a gente avalia a questão das cáries, dos dentes, porque isso gera mau hálito. Mas a primeira coisa que, na minha opinião, é o maior causador de mau hálito é a falta de beber água e a falta de se alimentar. Porque o estômago da gente, ele produz o suco gástrico ali de horas em horas. Então, o certo, todos nós sabemos que é comer de duas em duas, três em três horas alguma coisa. Então, se nós não comemos, aquele suco gástrico é produzido, essa acidez sobe para a boca, a gente fica com um pH ácido, a gente fica com a boca ácida e isso gera mau hálito. Então, às vezes, só da pessoa se alimentar com uma frequência maior e tomar mais água, meu, isso acaba solucionando 90% do mau hálito. Exato. E é justamente hábitos, né? Já estamos falando aqui de hábitos. Se a pessoa não tem esse costume, exemplo, tomei o meu café da manhã ali e escovei os meus dentes, mas ela vai voltar a comer só à noite quando ela chega em casa do trabalho, por exemplo, o restante da tarde ela pode ter esse mau hálito justamente porque ela não se alimentou, né? Justamente porque ela não teve ali aquela movimentação, não teve digestão, não entrou alimento ali no seu estômago e aí com certeza pode gerar esse mau hálito aí. Se você continuar tendo isso, né, como seu hábito, com certeza, algum momento aí do seu dia a dia você vai ter esse probleminha aí que é o mau hálito, né? Agora uma última pergunta pra gente infelizmente encerrar o nosso programa porque tá muito boa, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês, mas é justamente aquilo que a gente comentou no início do programa sobre a boca ser causador de outros problemas, né? Alguns problemas que estão dentro da nossa boca ali nos dentes ser causador de outros problemas, como o doutor diz, enxaqueca, às vezes ali a questão do ouvido e tudo mais que acabam sendo buscado outras especialidades, né? O que que a nossa boca, os nossos dentes, talvez uma má formação ali, né, no encaixe ali dos dentes, o que que pode gerar também diante do nosso corpo como um todo? Sim, a gente tem que entender que nós precisamos de um equilíbrio, né, principalmente. Então, se me falta dentes, eu preciso colocar esses dentes, né? Então, eu preciso mastigar bem. Quando eu não mastigo bem, eu não tenho uma boa digestão, então vai me trazer outros problemas. Eu recebi uma paciente que foi indicada por um médico, né? Porque ela estava tendo problemas, iniciou problemas estomacais, depois ela teve um problema no intestino, e, não, você vai pra dentista. E eu fui avaliar, ela não conseguia mastigar, né? Devido à má oclusão, torto, faltando dente. Então, essa paciente, ela está sendo cuidada pra que ela tenha uma nutrição melhor, né? Então, a gente olha isso, né? Então, pra ela estar bem nutrida, e estar bem nutrida significa eu vou ter um cognitivo melhor, né? A minha inteligência, o meu raciocínio vai estar melhor. Eliminar focos de infecção, né? Porque essas bactérias, elas podem cair na corrente sanguínea. Ir pro pulmão, pode ir pro coração, né? Dar endocardite bacteriana. Às vezes, a pessoa machuca o joelho, nunca consegue sarar aquele joelho, porque existe um foco de infecção na boca e aquela bactéria cai ali. Então, são cuidados que a gente tem que trazer assim, ó, eu preciso agora ter um equilíbrio. Às vezes, a extração de um dente vai te trazer saúde, sabe? Às vezes, é um dente que está ruim na sua boca, está te prejudicando, né? Os dentes são órgãos, mas precisa, às vezes, eliminar aquele foco, mas precisa colocar algo também no lugar, né? Então, pra isso, existem os implantes. e também as outras próteses, né? Se a pessoa hoje não pode pôr implante, existem soluções, né? Dentro da odontologia, né? Ninguém fica sem solução ali, né? Às vezes, não tem, às vezes, o tratamento, é um tratamento mais oneroso, de um valor maior, mas existe uma odontologia pra todo mundo, né? Existe o recurso, eu preciso colocar a dente ali, então, que seja uma prótese removível, né? Mas ela vai trazer mais saúde, a pessoa vai conseguir mastigar melhor e vai ter mais qualidade de vida. Existe solução, né, doutor? Exatamente. E eu costumo falar também, a senhora entrou na questão do recurso até financeiro, que é uma preocupação grande da maioria da população, e eu costumo falar que, assim como a nossa casa, né? Quando a gente tem coisas pra fazer na nossa casa, às vezes, uma reforma, a gente acaba setorizando, né? Ah, não, vou reformar primeiro a minha cozinha, depois eu vou reformar a minha sala, é o que eu costumo, às vezes, orientar o meu paciente. O importante é que a gente comece a corrigir os problemas. Então, às vezes, o paciente não vai ter aquela disponibilidade de acabar resolvendo todos os problemas de uma vez só, mas, às vezes, a gente vai priorizar algumas coisas e colocar metas, né? Então, vamos resolver isso primeiro, depois a gente resolve aquilo, depois a gente resolve aquilo, e quando a gente menos esperar, o problema total vai estar solucionado e a pessoa vai estar feliz ali com a saúde, e com a estética bucal. Com certeza. Pegou todas as dicas aí, gente? Anotou tudo que a gente falou aqui no programa? Então, guarda pra você e começa a praticar, viu? Obrigada, doutora Angélica, por ter participado aqui do nosso programa e por tantas dicas maravilhosas aqui que trouxe pra gente hoje aqui na Hora da Saúde. Obrigada. Eu agradeço e espero que todos tenham pegado essas dicas aí, né? E vamos ter uma saúde bucal, assim, né? Direitinho, em condições, né? De dar um sorriso bem bonito. Com certeza. Doutor Ricardo, mais uma vez, obrigada, viu? Por acrescentar também aqui ao nosso programa. É, eu que agradeço e qualquer coisa que precisar, estarei sempre à disposição. Com certeza. Vamos chamá-los mais vezes. O programa foi maravilhoso, né, gente? Obrigada você aí também que esteve aqui conosco acompanhando sempre o Hora da Saúde. A gente volta na próxima semana com mais assunto interessante pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau.